Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo de Roblox aqui no canal, pessoal! E hoje vamos fazer um mapa escape do metrô, da extração de metrô, né? Vamos ver como é que é. A primeira vez que eu estou jogando, vamos ver como é que funciona, né? Olha só, tem um cara falando aqui que tá tendo infestação de zumbis. Meu Deus! Vamos tomar cuidado aí, pessoal. Tá tendo infestação de zumbis, hein? Vamos lá. Vamos começar, ó. Que legal esse mapa, cara. O cara foi muito criativo. Olha só, o policial atirando aqui. Tem dois zumbis caídos no chão e dois vindo atrás dele. Tem um até que tem o cabelo branco lá na frente. Bem legal, gostei bastante. Vamos lá, vamos começar. Pelo visto, a gente tem que seguir por aqui, ó. Vamos tentar não relar aqui na gosma do zumbi. Senão, já era, né? A gente vai virar um zumbi também. Eita, nós! Nossa, teve realmente uma... Os zumbis invadiram a estação de metrô, pessoal. Vamos continuar. Será que é por aqui? Será que é por aqui? Acho que deve ser, hein? Deixa eu ver. Ué, não é por aqui, não? Será que é pela portinha aqui do... Do guarda? Ah, eu acho que é por aqui, hein, pessoal. Vamos ver. Vamos ver. Tomara que seja por aqui, né? Ah, garoto, é por aqui mesmo. Olha só, tem um ali escalando. Bem legal. Muito criativo esse mapa aqui, hein, pessoal. Muito criativo. Já valeu o like, já. Já valeu o like. Tá muito legal esse mapa, pessoal. Olha só, o outro ali tá... Ele tá ali tentando subir. Vamos tentar não tocar nele. Muito engraçado. Vamos lá. Olha só, agora a gente tá tipo na tubulação aqui de ventilação do metrô. Vamos entrar agora na parte elétrica aqui, ó. Muito cuidado pra não relar nos fios, né? Se não, vamos morrer eletrocutados aqui, ó. Tem um ali que tá até... Já saindo, soltando faísca ali, hein? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, menino. Sai daí. Sai daí, menino. Beleza, passamos esse aí, ó. Já tem mais um jogador aqui com a gente. Agora a gente tem que andar aqui sobre essas vigas de ferro, né? Essas vigas de construção. Opa, quase que eu caí. Muito cuidado. Vamos lá, menino. Não me atrapalha, não. Não fica na minha frente, não. Você tá muito lento aí, cara. Às vezes pode ser porque ele tá jogando no celular, né, pessoal? E fica difícil pra ele conseguir, né? Olha só que legal. Tem uns zumbis lá embaixo pra pegar a gente. Olha só, deixa eu voltar aqui. Olha só, eles vão te seguindo pra... Caso você cair lá embaixo, eles vão te pegar, né? Beleza. Aqui é só andar reto, tá? Tudo bem. E aqui? E agora? Será que eu posso cair? Ah, agora pode cair, pessoal. Pode cair. Beleza. Tem até alguém parado aqui. Eita, nós. Minha nossa. E agora? Nossa, eu vou ter... Eu vou ter que ir pulando em cima das partes dos corpos ali do pessoal que foi morto aqui pelos zumbis. Olha só essa cena aqui engraçada. Muito legal isso aqui. Bem legal, hein? Bem legal. Caraca, eu acho que eu vou fazer até a thumb aqui, cara. Vou fazer a thumb aqui, ó. Muito legal. Bom, depois qualquer coisa eu volto aqui e faço a thumb aqui. Vamos continuar, pessoal. Deixa eu afastar um pouco a câmera, senão vai ficar ruim, né? Vamos lá, ó. Não pode relar ali no sangue do chão, ó. Tem sangue no chão, pessoal. Muito cuidado aqui que os zumbis, eles estão violentos, né? Beleza. Essa parte aqui foi tranquila. Tá? E eu acho que é sempre esse grupo aqui... É... Peraí, deixa eu fechar o chat aqui. Acho que é sempre esse grupo aqui que faz esses minigames aqui, né? Porque quase sempre que eu entro nesses escapes, esses escapes que são legais, né? É... Tem sempre esse nome aqui, ó. Então acho que são eles quem fazem, né? Não, não é por aqui. Acho que agora deve ser pela porta do metrô. É, pela porta do metrô, pessoal. Muito cuidado agora, hein? Olha só, tem uns zumbis mortos por aqui, ó. Vamos lá. Peraí, vai primeiro alguém aí. Vai lá, vai lá. Vai? Vai? Olha lá, já morreu. Já morreu. Vamos lá. Olha só, morreu aqui também. Aqui tem que tomar cuidado porque o teto... Eita, eu também morri, ó. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque o teto, como ele é mais baixinho, né? Quando você pula, às vezes você atinge ali o teto. E aí, prejudica aí a sua passagem, né? Vamos lá. Ó, o garoto morreu de novo aqui, ó. Vamos lá, pulando as... Eita, nós. Eu desci da maleta. Desci da maleta ali. Muito legal esse mapa. Gostei muito, pessoal. Gostei muito desse mapa aqui, hein? Recomendo vocês jogarem. Quase que eu caí no Limbon ali. Vamos lá. Beleza. Opa. Opa, pulou e soltou. Pulou e soltou, rapaz. Não, não, não. Não, 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 não. Rapaz, quase que eu consegui. Eu caí na gosma radioativa ali do zumbi. Vamos lá. Vou esperar esse menino, não. Já vamos direto, vamos direto, vamos direto. Vamos direto. Quem é bom vai direto. Quem é bom vai direto. Ih, raposa. Não, você não é bom não, rapaz. Você morreu, cara. Eu morri, pessoal. Vamos lá. Se eu ficar morrendo muito, eu faço um corte, tá? Vamos tentar de novo. Peraí. Não pode ser tão difícil assim, né? Vou conseguir. Acreditem em mim. Vou conseguir, rapaz. Vou conseguir. Calma, raposa. Calma, 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 calma. Ui. Consegui, consegui. Ui. Ui. Boa, pessoal. Consegui, tá vendo? Tá vendo? Foi só falar que eu ia fazer um corte e conseguir. Agora a gente não pode tocar nessas partezinhas redondas aí radioativas, né? Vamos aqui pelo cantinho que tá maior. A passagem, né? Muito cuidado. Vamos até pular aqui pra evitar tocar, né? Peraí. Beleza. Porque às vezes só de você se aproximar muito, você já é pego já. Já consta que você foi pego, né? Agora o rapaz tá... Esse garoto aqui, na verdade, né? Tá apontando por aqui, ó. Vamos então por aqui. Beleza. Acho que é por aqui mesmo. Vamos ver. Ah, tranquilo, garoto. Nossa, agora tem uma escada infectada aqui com sangue de zoeir, pessoal. Vamos tomar cuidado. É o sangue do zumbi aqui, ó. Muito cuidado. Agora parece que vai ser um pouquinho difícil, hein? Vou pular já pra cima, que é mais fácil. Beleza. Não, não foi tão difícil assim. Vamos ver a próxima, né? Você vai ter mais disso aí. Tá, vamos subindo. Nossa, acho que tem... Nossa, tem uma sombra aqui. Eita, nós. O que é isso aqui? Tem um fantasma aqui também pendurado na parede, rapaz. O que é isso aí? Ah, e tem um inscrito aqui comigo aqui na sala. Olha só. Ele conseguiu entrar aqui pra aparecer no vídeo de novo, né? Que é o Kawan FBR305. E um salve aí pra você, Kawan. Salve pra você, carinha. Ele já apareceu, acho que, em três vídeos aí, pessoal. E não, eu não combino com ele, pessoal. Ele que consegue entrar aqui. Acho que ele fica muito online. Acho que ele deve ser muito viciado em Roblox, né? Aí ele vê que eu tô online e vai lá e entra na sala, né? E não fiquem tristes, pessoal. Se você não conseguir entrar na sala que eu estiver pra aparecer no vídeo ou pra ganhar um salve aí, não fique triste, tá? Isso aí vai dar sorte, né? O Kawan, pelo visto, ele tá sempre online, como eu falei pra vocês. Então, por isso que ele acaba aparecendo no vídeo, né? Tá, e agora? Pra onde que eu vou? Não, não é por aqui. Não é por aqui. Será que é nas máquinas de refrigerante agora? Peraí. Às vezes você tem que entrar em algum lugar inusitado assim, né? Ué. Não entendi, não. Nossa, não pode trocar no trilho. Obviamente, né? Na vida real também você não pode trocar no trilho porque passa corrente elétrica aqui, né? Passa eletricidade aqui nesses trilhos, né, pessoal? Então você não pode tocar no trilho, não. Bom, então vamos aqui pro fundo. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tinha que vir pro fundo, pessoal. Beleza, olha. Já achei aqui a outra parte, ó. Agora a gente tem que fazer o caminho sem relar aqui nesse sangue, né? O sangue também está contaminado aí por vírus de zumbi, né, rapaz? Então, não toque no sangue, né? Olha só, teve alguém que tocou ali e morreu, tá vendo? É isso que acontece aí. É isso que acontece se você for mexer com um zumbi. Eita, relei ali o pezinho, a ponta do pé, relou ali no sangue. Já era, né? Já virei zumbi, ó. Vamos lá, vamos continuar. Se eu não conseguir, eu vou fazer o corte. Agora é a frase da sorte, né? A frase da sorte. Se eu não conseguir, eu faço um corte. Tomara que eu consiga, porque eu não quero fazer o corte, não. Eu quero um vídeo direto, um vídeo dinâmico direto. Calma aí, calma. Muita concentração, respira. Vamos lá, vamos lá, rapaz. A gente vai conseguir, hein? A gente vai conseguir, pessoal. A gente vai conseguir. Certeza, tá? Certeza. Ui, passei ali quase relando no sangue. Boa, garoto. Mandei bem, hein? Mandei muito bem. Consegui, pessoal. Tá vendo? A frase da... Eita, nós. O que aconteceu aqui? Minha nossa. Minha nossa. O que é isso aqui, ó? Olha só. Eu tô dando esse zoom aqui, porque talvez eu faça isso aqui de thumbnail do vídeo, né? Talvez essa aqui é outra. Eu vou estudar qual que eu quero, né? Olha só o zumbi. Nossa, que... Eita, eu nem andei. Eu ia falar do zumbi lá que rasgou o policial no meio. Mas tudo bem, né? Vamos continuar. Aqui tem eletricidade correndo dentro do metrô. O metrô está afundando aqui. Acho que provavelmente aqui. Num fosso de água aqui. Beleza. Essa parte aqui não foi difícil. Será que eu desço por aqui ou por aqui? Acho que é por aqui, hein, pessoal. Ui, garoto. Ui, dessa vez pode pisar nos trilhos. Dessa vez pode pisar nos trilhos. Nossa, a gente chegou tão profundo aqui. Tem até... Nossa, tem até um zumbi gigante ali atrás. O pai dos zumbis. Ele perdeu até o olho. Agora a gente chegou tão profundo aqui pra baixo da terra que estamos até numa parte aqui de lava. Isso aqui é lava, né? Não é lava, é sangue, né? Mas tudo bem, a gente fala que é lava. Ei, garoto. Nossa, já pisei aqui no sangue lava, né? O sangue de lava. Vamos lá, a gente vai conseguir. Agora a gente vai ter que pular aqui pra essa plataforma. Aqui tá mais fácil, ó. Aqui tá mais fácil. Vamos lá. Beleza, eu não tinha visto aqui, ó. Tranquilo. Olha só, a gente vai ter que pisar em cima do olho pra conseguir passar. Conseguimos aí pisando em cima do olho do zumbi rei aqui, ó. Olha só. Zumbizão ali, ó. Bem legal, né? Agora... Eita. Agora a gente vai ter que entrar na boca dele. Nossa, a gente vai ter que entrar... Nossa, o que foi isso? Eu tô dentro do estômago do zumbi. Do zumbi rei. Beleza. Tudo bem, vamos lá. Tem um metrô aqui afundado já na gosma radioativa dos zumbis, né? Deixa eu tomar cuidado. Agora a gente vai ter que pular naquela peça ali, naqueles braços ali embaixo, né? Muito cuidado. Todo cuidado é pouco aqui, hein? Tá, teve alguém, algum gigante que morreu aqui. Não! Teve algum gigante que morreu aqui, ó. Porque ele é bem maior do que eu. Caraca, um gigante pegando metrô? Que estranho, né? Um gigante pegando metrô? Nem cabe no metrô. Vamos lá, vamos continuar. Não, de novo. Tá, se eu morrer eu faço corte. É a frase da sorte, vamos lá. Vamos lá, é a frase da sorte, hein? Ah, tem mais um inscrito na sala aqui, pessoal. Pelo menos ele é meu amigo, né? Não sei se é inscrito ou não, mas vai um salve aí para o HFJ56788. Eu queria entender pra que vocês colocam esses nomes difíceis aí no player de vocês, né? Eu não entendo esses nomes difíceis aí. Meu nome é Raposa Verde, é YT, né? Que é de YouTube, né? Como não tinha o Raposa Verde, alguém já tinha usado, eu coloquei YT no final, que é de YouTube, né? Mas cada um coloca o nome que quer, né, pessoal? Porque o nome às vezes é difícil pra pronunciar, né? Beleza, ó. Tem uma mão ali, uma mão de esqueleto, né? Que a gente tem que pular nela. Aê, garoto! Consegui, 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 consegui. Nossa, eu tô dentro de um corpo humano? Aqui é um corpo de zumbi, é um corpo humano. Acho que é o corpo do gigante que morreu lá atrás. Vamos lá. A gente vai ter que subir nas costelas dele agora. Muito cuidado, todo cuidado é pouco aqui. Boa... Não, não... Oxi. Ô, Raposa, você não colocou pra frente? Não, rapaz? Colocou pra frente? Não, garoto? Vamos lá. A gente vai conseguir fazer esse mapa todinho aqui, pessoal. Vamos conseguir, hein? Boa, 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 boa. Concentração, concentração. Boa. Não, agora é por aqui, hein? Agora é por aqui. Boa. Calma, Raposa. Não para de colocar pra frente. Isso, consegui. Nossa, agora vai ser aquelas que a gente tem que adivinhar qual que é a certa. E não dá pra usar aquele meu truque da gente pisar um pouquinho pra frente pra ver se é a certa ou não. Vou arriscar aqui nessa aqui, desse lado. Por sorte, era essa aqui mesmo, pessoal. Vamos tentar na última. Tomara que seja a última. Ah, garoto, foi a última. Agora talvez seja do meio. Vamos tentar... Não, não era do meio, não, pessoal. Então vamos tentar esquerda, do lado de cá. Direita, do lado de cá. E vamos tentar esquerda de novo. Nossa. Ah, não. Eu que tava virando pro lado errado. Eu já ia falar, nossa, voltou tudo. Vamos lá. Esquerda. Direita. Boa, quase que eu caí. Não, sobe. Opa. E agora vamos na esquerda de novo. Olha só que sacana esse cara aí. Não, não era do meio. Eu fui arriscar lá no meio e não era. Talvez seja a direita de novo. Vamos tentar. Esquerda, direita, esquerda, direita. Vamos lá. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Isso aqui é tipo, parece aqueles capacitores de eletrônicos, né? Eu não sei se vocês já viram algumas peças eletrônicas que são mais ou menos nesse formato, né? Também não é essa, pessoal. Então, ou seja, é direto, né? É esquerda, direita e esquerda, esquerda. Então vamos lá. Mais uma vez. Se eu não conseguir, eu corto, tá? Até parece. Eu já vou conseguir já o final. A não ser que eu caia lá embaixo, né? Vai ser muito azar. Beleza. Calma, raposa, que você consegue, tá? Concentração. Respira fundo. Beleza, pessoal. Conseguimos aqui. Será que acabou? Não, ainda não acabou, pessoal. Beleza. Onde é que eu tô aqui? Agora eu tô tipo numa caverna aqui, rapaz. Eu tô aqui numa caverna, menino. Tô aqui numa caverna. A gente tem que sair dessa caverna aqui, ó. Meu Deus, que loucura. Metrô aí. Teve um apocalipse zumbi no metrô. Ui! E aí a gente... Tem que fugir deles, né? Por algum lugar. A gente, no caso, tá fugindo aqui por uma caverna, né? Uma mina aqui, abandonada. Tranquilo. Conseguimos aqui. Não foi difícil, né? Agora... Nossa, já teve... Nossa, pessoal. Nossa! O que é isso? Que feio isso aqui. Que feio. As tripas arrancadas aqui, ó. Meu Deus. O que foi isso, rapaz? Tem até... Olha só o zumbi gigante ali. Com a cabeça virada. Parece até que aquele filme lá do... Do... Como é que fala o nome? É... Como é que é o nome, raposa? Lembra aí? Exorcista, né? Que a garota... Não, não assistam esse filme, não, pessoal. É de terror, tá? Não assiste, não. Que é muito terror pra vocês aí. É... Que é criança, né? Então não assiste, não. Mas é um filme de terror, tá? Saibam que é um filme de terror. Mas não assiste, não. Beleza. É... Vamos continuar. E agora? O que é isso aqui? Não entendi. A gente tá numa rua. A gente já fugiu. Ativei. Ih! Nossa! Nossa, tomei um susto. Não, meu carro. Meu carro. Eu quero meu carro. Aí. Nossa, eu tenho um carro agora. Ih! Não! Eu perdi meu carro. Volta aqui, carro. Não, eu quero meu carro. Eu quero passar a tela aqui pro meu carro. Vou fazer um loop ali. Um salto mortal triplo. Vamos lá. Cadê meu carro? Aí, beleza. Eu tenho um carro. O carro é rosa, né? Meio lilás. Vamos, raposa. O carro já era. O carro já era. Deu PT aí. Deu perca total, pessoal. Deu perca total. Deixa eu ver esses inscritos ali, ó. Olha só. Ele é inscrito mesmo, pessoal. O HFJ56788 é inscrito. Um salve aí pra você aí, carinha. Você está... Não aparecendo no vídeo, mas você ganhou um salve aí que você tá no vídeo, né? Tá na sala que eu estou. Vou tentar mais uma vez o carro, pessoal. Opa. Se não der certo, eu vou a pé mesmo. Vamos. Oxe, eu entro e aí ele sai. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Vamos lá. Eu quero meu carro. Entrou? Aí, entrou. Vamos lá, pessoal. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco aqui. Calma. Calma. Aê, boa. Boa, boa, boa. Consegui. Ui. Não, não, não. Braço, 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 braço. Não, 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 não. Foi quase. Dá pra conseguir com o carro, pessoal. Vou tentar de novo. Dá pra conseguir com o carro, tá? Então, muita calma. É só a gente ir de mansinho, né? A gente vai devagarinho e a gente consegue. Deixa eu pegar o meu carro aqui. Beleza, peguei o carro. Agora eu já vou virar, pessoal, pro lado de cá. Aos pouquinhos, tá? Beleza. Beleza, consegui, ó. Agora eu vou virar pra cá aos pouquinhos. Beleza, consegui, pessoal. Nossa, tô muito bom nesse... Não, não, não. Não tô muito bom, não. Nossa, o que é isso? É um loop gigante. Meu Deus. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não, estava no final. Poxa vida, isso aqui é muito difícil, rapaz. Então, tá. Vamos falar a frase secreta. Se eu não conseguir, eu vou fazer o corte. Tomara que eu consiga, hein, pessoal. Eu vou ir até com mais cautela. Pra gente conseguir. Não, não, não. Eu falei que eu ia com cautela, rapaz. Eu falei... Ih! Não consegui. Beleza, pessoal. Calma, que eu tô quase conseguindo. Calma, eu tô quase conseguindo. Eu já entendi aqui como funciona o carro. Olha só. Ui, calma, calma, calma. Você tem que colocar pra frente e ao mesmo tempo que você vira, ó. Senão ele não vira. Ui! Consegui, 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 consegui. 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 Passei com o carro, pessoal. Consegui descer toda essa rampa maluca aqui, ó. Haha, garoto. Consegui finalizar aqui o minigame. Olha só. Deixa eu pegar a minha recompensa aqui, né, poxa. Vou pegar aqui a minha insígnia. Olha só. Ganhei uma medalha ali porque eu consegui chegar ao final aqui desse trajeto aqui, desse apocalipse zumbi. Eu sobrevivi, ó. Mãe! Mãe! Tá em casa, mãe! Oi, mãe! Não, será que é, acho que essa aqui não é a casa da minha mãe, não. Deixa eu ver. Acho que essa aqui, né, a porta é verde. Raposa verde, né? Haha, haha, haha. Mãe! A minha mãe não tá em casa, não, pessoal. Bom, pessoal. A gente conseguiu vencer aqui esse mapa aqui, muito legal, que eu gostei, gostei bastante desse aqui, hein. Gostei bastante. Bem feito, bem elaborado, bem divertido também e não muito longo. São apenas 20 estágios aí pra você passar, né? Eu gostei bastante. Então, vamos finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um grande abraço a todos vocês. Não esqueçam de, antes de sair do vídeo, deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve aí pra você continuar acompanhando os vídeos do canal, beleza? Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Um salve pra todo mundo, né? Antes que vocês falem, raposa, por que você manda salve só pra alguns, né? Pessoal, é quem consegue entrar na sala, tá? Então, salve pra todos vocês, maninho. Salve pra todo mundo. Quem estiver fazendo aniversário no dia de hoje, feliz aniversário pra você, carinha. Feliz aniversário aí. Coma muito bolo e guarda um pedaço pra mim. Não, não precisa guardar não, senão vai estragar porque eu não vou conseguir comer, né? Mas come bolo aí por mim, tá? Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Gostei muito desse mapa.